Ô Diogão, esfaqueado após uma briga, a vítima foi encaminhada a UPA, a unidade de pronto atendimento de Algueira, lá do Jardim do Sol com escolta da polícia militar, viu? João Roberto de Oliveira Júnior, 35 anos, foi ferido com golpes de faca na cabeça e em um dos braços durante uma briga num estabelecimento comercial na esquina da rua Rio Grande do Norte com Jorge Casoni. A polícia militar descobriu que o homem ferido tinha um mandado de prisão em aberto por furto. Depois de receber os curativos, João Roberto Oliveira Júnior, 35 anos, foi levado direto para a central de flagrantes, né? Onde acabou então sendo guardado devidamente no local onde ele deveria estar porque tinha um mandado de prisão contra a Erede Algueira.